Aliás, falando em saúde, hoje é o dia do socorrista profissional, né? Que atua aí no atendimento pré-hospitalar, de urgência, de emergência. E quando necessário, ele também transporta o paciente com segurança, né? Até a unidade de saúde e no menor tempo possível também. Em todo o Brasil isso acontece. Esse atendimento é feito pelos socorristas do SAMU, o serviço móvel, né? O serviço móvel de urgência. E pra gente falar um pouquinho mais dessa profissão, desse dia do socorrista, muita gente tem curiosidade, até porque a gente precisa conhecer melhor também essa atividade. Está aqui com a gente o diretor do SAMU em Santa Catarina, que é o Coronel Giovanni Kemper. Tudo bem, Coronel? Obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente, por ter atendido o nosso pedido, né? Como é que está a situação hoje, por exemplo, do atendimento em Santa Catarina? É satisfatório? Precisa crescer mais? Como é que está? É uma tendência, né? Pela necessidade que a sociedade tem, não só de Santa Catarina, mas de todo o país, do crescimento também dessa atividade de emergência. Preocupado com isso, o nosso governador, ele encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto e dentro desse projeto foi reestruturado o serviço de urgência e emergência. Então, criado uma superintendência com duas diretorias, fortalecendo tanto a parte das unidades hospitalares, como a diretoria das portas fixas, quanto do atendimento pré-hospitalar móvel, que é feito pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, isso tende a melhorar mais ainda o serviço. Exatamente, tende a melhorar. E hoje, como é o dia do socorrista, né? Que começou aqui em Santa Catarina, curiosamente, em 1987. Puxa! Realizado, à época, pelo Corpo de Bombeiros, na cidade de Blumenau, com um Opala Caravan. Olha, aqueles... Aquela perua... Aquela perua grande. Da Chevrolet. Então, começou o serviço desta forma aqui em Santa Catarina. Hoje, nós temos uma estrutura integrada entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Estamos recebendo 18 novas ambulâncias que serão entregues na semana que vem. Ou para 18 novas. Para todo o Estado. Para todo o Estado. Unidades de suporte avançado. Então, vai melhorar também em qualidade, em segurança. E os nossos socorristas, que são os condutores desses veículos. Parabéns a eles pelo dia de hoje, né? Verdade, verdade. São os condutores que conduzem, não só as vítimas, mas também as nossas equipes para o atendimento. Com segurança, com competência. Então, são verdadeiros profissionais, verdadeiros heróis também do nosso atendimento para o hospitalar. Aliás, é interessante a gente falar um pouquinho da preparação que esse profissional tem, né? Qual é a capacitação que ele recebe? Porque é diferente, claro, um socorrista, por exemplo, de um técnico de enfermagem ou mesmo de um enfermeiro. Como é que ele é preparado? Exatamente. O técnico e o enfermeiro, eles são profissionais da saúde. Certo. O socorrista, muito embora não tenha ainda uma legislação específica, portaria 2048 no Ministério da Saúde, não trata de uma forma clara a função do socorrista, motorista socorrista. Então, ele faz muitas das vezes um curso que varia muito em termos de carga horária. Mas, particularmente, hoje os nossos socorristas, eles têm uma formação satisfatória, em torno de quatro meses aproximadamente, com as questões básicas do atendimento pré-hospitalar. E aí, nesse sentido, ele ganha a sua experiência na atividade de rua, com profissionais da saúde. Então, há um conjunto de pessoas que fazem esse atendimento pré-hospitalar na rua. E como é que é feito? Tem uma capacitação continuada também? Quer dizer, depois que ele se forma, como é que ele, por exemplo, ganha outras experiências ou ele se renova também? Essa é a nossa preocupação maior também dentro da nossa diretoria. Nós temos um núcleo de educação em urgência. E esse núcleo a gente tem fortalecido cada vez mais para uma capacitação continuada dos nossos profissionais. A nossa preocupação com a continuidade dessa capacitação é deveras importante, até justamente pelo fato de os protocolos, eles sofrerem mudanças com o decorrer do tempo. Então, há uma necessidade realmente de uma atualização desses profissionais de forma constante. E também é uma exigência do Ministério da Saúde essa capacitação continuada. Então, o fortalecimento desse núcleo também é importante para que nós tenhamos profissionais cada vez mais capacitados para atender a nossa sociedade. Até para a gente entender melhor, até o pessoal de casa, que às vezes também já deve ter sido socorrido por um socorrista aqui em Santa Catarina. Por exemplo, a pessoa lá passou mal em casa, vem um socorrista. Quais são as atividades que ele faz ali na hora para justamente ele entender o que está se passando com aquele paciente, para daí então encaminhar para o hospital? Quer dizer, o que ele faz? Qual é o serviço que ele está apto a fazer? O serviço do socorrista, ele, obviamente hoje, tanto das unidades básicas, quanto das unidades do Corpo de Bombeiros ou com as unidades de suporte avançado, eles trabalham sempre em conjunto. Mas, prioritariamente, a função do socorrista é analisar, num contexto geral, os sinais vitais, se a pessoa está respirando, quais são os sinais e sintomas para que ele possa fazer um primeiro atendimento de forma adequada. Pressão alta, por exemplo, febre, algumas coisas assim? Essa parte mais clínica que o SAMU faz, voltado realmente para os casos clínicos, ele faz essa avaliação. Mas, para o trauma, tem uma situação diferenciada, que é o que se pega na rua. Mas o SAMU, como ele atende mais os casos clínicos, geralmente essa informação, ela chega à central de emergência, seja feito uma triagem e já é passada essa informação à equipe que vai deslocar para fazer o atendimento. Então, são várias as situações, são muitas as variáveis nesse atendimento. E tem sempre o médico também supervisionando, né? Sempre o médico supervisionando. E, como eu já havia lhe falado, né, antes da entrevista, nós estamos realmente com várias frentes de trabalho. E uma delas, e eu considero como a mais importante, é a criação e a estruturação de uma central única de atendimento. Ah, certo! Essa central única de atendimento emergencial, ela vai congregar todos os órgãos de emergência dentro de uma única central. Os telefones 192 e 193 também cairão nessa mesma central. E vão ser criados também protocolos únicos de atendimento, despachos rápidos das viaturas para as intervenções que há necessidade premente, como uma parada cardiorrespiratória, um acidente vascular cerebral. Então, nesse sentido, né, nós estamos criando essa central que eu entendo como ser o cérebro de todo esse sistema. E vai ficar pronta quando essa central? A ideia é lançar o edital de licitação muito em breve, acredito eu, até o final deste mês, ou início do mês de agosto, para ela começar a operar até o final deste ano. Até o final do ano vai ter essa central em que as pessoas vão poder ser até atendidas mais rápido também, mais rapidamente. Exatamente! Nós temos profissionais das várias frentes, né, desde o técnico até o médico, né, até o regulador e por aí vai. E a gente percebe que há uma evolução muito grande nesse tipo de atendimento. Nós tivemos aí, nesse primeiro semestre, mais de 170 mil ligações, mais de 70 mil atendimentos realizados. É bastante, né? Desses 170 mil, 50 mil atendimentos não houveram a necessidade do deslocamento da ambulância. O próprio médico regulador conseguiu fazer uma telemedicina, conseguiu dar o atendimento necessário sem deslocamento da ambulância. Então, a gente vê que... Sim, sem dúvida. Até o final do ano, então, a gente vai ter uma central. Nós vamos mostrar aqui também no Jornal do Continente, né? Com certeza. Coronel Giovanni Kemper, muito obrigado. Diretor aqui do SAMU, dando a honra para a gente da sua presença. Obrigado, Alexandre. Boa noite para você. Boa noite. Até a próxima. Até.